Auditório, vamos brincar de programa Silvio Santos, tá? Como é que começa o programa do Silvio Santos, vocês sabem? Bem senhoras e senhores, bem senhoras e senhores, começa a partir de agora o programa do Silvio Santos da RedeTV, o programa se chama SENSACIONAL! A telebolsa já chegou, olha o gás! Você não é a bolsa que chega com o gás todo no programa? É você! Agora vai buscar, vai buscar a dona Jacir, vai buscar a dona Jacir, pega lá Jacir, vai saber o prêmio, pega lá! Vem Jacir! E a Jacir, vai lá! Aê, vem pra cá, velho! Cuidado pra não descontar! Vem pra cá, velho! Ô Jacir! Você, dá um passo pra frente! Já sei! A brincadeira é a seguinte, se você, fica assim, você fotografa bem em casa, se você acertar... Peraí, 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 peraí! Vai se arrumar, meu bem, chico, pra idade, eu tenho mais conselho! Ô, segura aí, chubulita, chubulita! Se você acertar, você ganha esse gol! Se você errar, se você errar, eu jogo três CDs para o Eduardo! Vamos lá, vamos brincar de chubulomodo! Vamos brincar de chubulomodo! Vamos brincar de... Junto com essa brincadeira de chubulomodo! Chubulomodo, eu falo a coisa e você diz se é bom pra chupar ou se é pra morrer! Podemos começar? Podemos! Vamos lá! Apenas chubulomodo, chubulomodo, sorvete, chubulomodo, 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 chubulomodo! Peraí, peraí, vai ligar, vai ligar! Peraí, vamos lá! Peraí, vai ligar! Vem, vai lá! Se o lugar é ao vivo! Oi! Oi! Olha lá, como é que ela faz? Chubulom! Olha pra mim! Chubulom! Sorvete! Chubulom! Melancia Balaquebra Arroz Pipoca Chiclete Pau você vai morrer o Funko do Carlos Ganiou ou ganhou? vai fazer falta? É ok? Deixa eu começar a fazer foto com isso aí. Ela vai fazer foto com isso aí. Vem falar pra você, meu bem, que aqui é a trilha sonora, que é dos lutantes, dos colegas. Legal, legal. Dessa época, Ju. Liga pra câmera, Ju. Tá aí. Você esteve aqui nesse programa, você a agradou, e agora eu vou chamar uma moça, uma brincadeira nova que eu volei. Tá bom. Agora, você sabe como é que faz pra participar da novela Carmozel? Não. Sempre tá em roda, meu amigo. Ah, sim! Você esqueceu! Eu esqueci! Aplausos pra vocês! Mas não tem que ganhar! O que vocês acham agora não? Agora vamos falar um homem! Eu, eu, eu! Um paquitinho, um paquitinho! Eu falei homem! Um paquitinho! O paquitinho! Opa! Ah! Ah! Opa! 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 É pra votar! Opa! É pra votar! É pra votar! É pra votar! Opa! Opa! Vamos começar durante um minuto, você não pode dizer é, não e porque! Não pode não, mas a resposta é mais de dois vezes. Tá bom? Você, sua caravana é de homem? Suzano Suzano, fica ali, seu baú? Não, não Fica ali Auditório Ele leu Eleu, eleu, eleu Aê, joguei aqui Aê, pronto Você Aê É pra ir lá, o cara está interessado em você Vai para o seu lugar Vem pessoal, nós temos mais tempo Não só mais uma, a outra A outra menina A chata Vem, vem, vem Vem, meu bem, vem pra cá Vem, meu bem, vem Cuidado, meu bem Cuidado 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 comigo Cuidado comigo que hoje eu estou em viagrado Hoje, meu bem Eu toco tudo Vai ganhar, vai perder Vai ganhar, vai perder Então digo, vou ganhar Vou ganhar E venho ganhar É ganhar você Quando você ganha, você ganha Acabou o programa? Tem tempo ainda? Vamos lá Vamos lá Pelo ou pena? Eu falo o bicho e você diz se tem pelo ou pena Ok? Posso começar? Pode Rato Pelo Galinha Pelo Rapazana Pelo Galo Pelo Pelo Cachorro Pelo Bota nela Pelo 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 Portoreta Asa Asa. Pode aplaudir. Pode aplaudir. Olha, galera. Boa. Tá bom, galera. Tá bom, galera. Ok. Beleza, aplausos, Silvio. Aplausos. Estaremos de volta. Não vai te desistir com vocês. Tchau.